Era o começo da tarde quando o gol com placas de cascavel foi ao encontro de uma árvore após deixar o asfalto. O impacto fez com que o automóvel capotasse, e dois ocupantes que estavam em seu interior acabaram feridos. Silvane Voitiarantes, de 33 anos, era quem estava ao volante do carro. Ela e Josemar de Oliveira, que tem 37, foram atendidos inicialmente pelo SAMU antes de serem levados à UPA de Coronel Vivida. O acidente aconteceu no trajeto que liga o município a Chopinzinho, no momento em que a motorista perdeu o controle da direção quando o carro aquaplanou. Policiais rodoviários foram enviados ao local da situação, e depois de registrá-la, providenciaram a remoção do veículo.